Ai, gente, final de ano tá chegando, tô precisando anagrecer. Ih, amiga, será que dá tempo de perder isso aí até o final do ano? É claro, minha querida. Será que dá tempo de consertar essa tua cara feia? Sim, pai. A única coisa que eu preciso é ver um namorado bem bonita. Essa cara feia, eu acho que não. Inclusive, acho que eu achei. Oi. Nossa, olha que gracinha. Gato. Vocês nem param pra pensar nisso, ele olhou pra mim. Olhou pra você aonde, garota? Você é feia. Ele olhou pra mim, gente. Eu acho que não, foi pra mim. Nossa, ele vai sentar na beira da piscina. Acho que ele vai entrar. Ele quer ficar mais perto da gente, de mim, né? De mim, no caso. Isso que vamos dizer. É aquela menina olhando ali. Ai, ai. Mas, é, até que é bonitinha. Ele olhou pra mim, ainda sonou. A senhora tem nome agora, ó, coisa feia. Coisa esquisita. Ai, gente, para com isso, olha pra mim. Nem eu mesmo não resisto de tanta beleza. Não, ela conseguiu mesmo, garota. Agora, o próximo é tudo. Quer saber? Eu vou lá. Olha lá, olha de novo. Vou lá, porque você não tá lendo, só se sente. Até parece que vai conseguir alguma coisa. Ela vai seduzindo. Oi, moça. Oi. Qual que é o seu nome? Jonathan. Jonathan? É. Boa, Nayane. Obrigada por perguntar, tá? Já vi que você assinou pra gente lá atrás. Pois é, é um sinal de educação. Ah, sério? É. Você também é bonito, eu falei só pra educação também, tá? Sério? Sério, eu sou educada, meu nome é senhor. Ah, que bom. Pois é. Muito obrigado. Tá sozinho? Agora não mais. Ai, obrigada. Eu vou ali, tá? Já volto. Tchau. Tchau. Sabia que isso acontecia. Olha lá. Não reclama, não. Ele é ridículo, eu não gostei. Pelo visto, nós vamos fora. Se fosse ridículo, ia combinar com você, né, amiga? Ia combinar com você, não é só ridículo. Ah, você que acha? Mas, peraí. Que vocês não fizeram direito. Vocês não, você, que eu... Ela nem foi, né? Eu acho que nem deve tentar, porque não vai conseguir tudo bem. Nenhuma de vocês. Olhe e aprenda. Eu vou igual a ser ele. Ah, 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 ah. Ah, vai me afogar. Aprenda. Oi. Oi. Eu tava te olhando ali de longe. Te achei bonitinho, sabe? Uhum. O que você acha da gente marcar, se encontrar aqui qualquer dia desses? Ah, né? Eu vi você mergulhando ali. O que você achou? Parecia um boto. Amigo. É sério? Muito sério. Eu tô ocupado com você. Mas eu sou obrigado pela intenção. Eu que não quero mais. Tchau. Que mergulho isso aqui. Gente, susto. E voltou o cachorrinho com o rabo e o pastinho. Não, voltou. Vocês tinham razão. Ele é um ridículo. Se fosse você, não iria. Ah, tá precisando de alguém pra ensinar vocês como é que faz. Homem gosta. É de salvar vidas. E ele vai se apaixonar agora fazendo isso comigo. Salvando a minha vida. Vai lá, meu beijo. Ridícula. A ideia foi boa. Ai, ai, socorro. 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 Me ajuda. Tô apagando. Nossa. Você sabia que dá pra ir aí? Ah, tá verdade. Cheguei. Ah, cheguei. Era uma ideia tão boa. É, porque na verdade, quando eu cheguei perto assim, nem era tão bonito. A próxima vez que você quiser chamar atenção, você coloca uma lança na cabeça e sai andando. Não valeu a pena. É uma ideia bosta, tá? Boa bosta. O que tem de errado com a gente? Ela acha que não dá um gostar de mulher, então. A certeza que não. Amiga, eu acho que gosta de mulher. Mas não é lá pra você ver. Pobre, do que ela não vai conseguir nada. Ah, com certeza não. Mais velha, né? Pelo menos eu não fui lá. Ficou tão ridícula. É o quê? Oi. Conteceu de novo? Conteceu de novo. Eles se beijaram. Isso tá mais que explicado. Ele trocou a gente por uma sugar mama. O que é isso? É uma velha da lancha. Eu não acredito. Sabe o que é velha da lancha? Hum. Eu não acredito. A gente foi trocada por uma velha. Ai, amiga, que fome, hein? Amiga, muita fome. Mas estamos até roncando aqui. Estamos roncando aqui. A gente podia passar em algum lugar, né? Para comer. Oi, amor. Oi, oi. Eu vim te ver. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, amor. Mas veio assim, né? Sujo, né? Desse jeito. Não, eu vim direto do trabalho. Eu não tive como passar em casa. Tô vendo, né? Tá bem sujinho, né? Mas como é que a gente vai fazer alguma coisa assim? Você todo sujo. Pode? Não dá para ir assim? Não, amor. Não dá, né? Porque o que as pessoas vão achar de mim? Eu toda arrumada, bonita e você assim, todo sujo. Mas o que importa é você comigo? Eu trouxe toda uma lembrancinha para você, ó. Ai, que lembrancinha feia, Thales. Você de me dar uma coisa melhor, você vai me dar uma lembrancinha assim feia? Isso, amor. Eu só tô marcando para a gente sair. E olha só, Paola. Não se mete não, tá? Porque o assunto aqui é eu e ele. Ele tá todo errado de mim, assim, todo sujo. Mas não se importa que as pessoas vão passar de você, amiga. Claro que eu me importo, amiga. Que as meninas lá da faculdade me veem com o meu noivo, assim, todo sujo. O que elas vão achar de mim? Ninguém vai achar nada, hein? Vai sim. Amor, você comprou um carro. Já vamos comemorar nosso um mês de noivado. Eu, você e a Paola. Amor, esse carro não é meu. Esse carro é o meu patrão. Sabia que não era seu. Sabia. Tá muito bom você, é verdade. Você nunca consegue nada mesmo, né, Thales? Eu consigo ali, ó. A bicicleta, a gente pode ir. Eu posso ir te carregando, né, bicicleta. Essa bicicleta aqui, você acha mesmo que vai dar para eu e você e a Paola ir? E como é que eu vou para um restaurante de bicicleta, Thales? Pode, de bicicleta não pode. Ai, olha, eu não sei como é que dá o cabeça em ir noivado com você, né? Você não tem nada. Você não tem nada. Amiga, mas que mal tem ele te levar de bicicleta, cara. O que vale então são o que ele está fazendo por você. Está querendo te chamar para sair. Ai, amiga, fala sério, né? Como é que eu vou sair com ele nosso dia de noivado de bicicleta? Ele só pode estar de sacanagem, né? Poxa, amor. Por que tu faz isso comigo, amor? Faço porque você merece. Amiga, vem cá. Se você não me acesse, eu não ia fazer. Amiga, vem cá que eu quero conversar com você. Vem cá, amiga. Eu me trato tão mal, cara. Só porque eu estou sujo. Me dirá do trabalho. Amiga, deixa eu falar com você. O seu noivo, ele está sendo com o maior amor. Você está todo ignorante com ele. Trata ele mais legalzinho, mais com amor. Ele veio aqui, te deu um presentinho, um urso todo bonitinho, cheio de amor com você. E um love para lá. E você vai estar com o ursinho no chão. Um ursinho lindo, cara. Querendo ter alguém que fizesse isso para mim. Amiga, então sabe o que você faz? Vai lá e fica com ele, porque eu não vou aceitar isso com a minha vida. Você aceita qualquer coisa. Eu não aceito. Entendeu? Ele veio aqui de bicicleta, eu achando o quê? Que ele comprou um carro, mas não. Não comprou um carro, porque ele nunca consegue nada na vida dele. Aí vem aqui, tu acha mesmo que eu vou andar de bike. Amiga, mas não é assim que funciona. É com os dias, ele vai conquistar um carro de vocês. Ah, uns dias, uns dias. Sim, amiga, mas tem que ter calma. Ele te chamou de bicicleta, você vai de bicicleta com ele. Qual o problema? Você está preocupada com os outros, amiga? Para com isso. Curte teu noivo, cara. Amiga, você é muito sem noção. Você tem que parar de ser assim, sabia? Eu nem sabia que você era assim, desse jeito, assim, ficar ligando para as coisas. Sem noção não, você é que aceita qualquer coisa. Eu não aceito, entendeu? Eu não aceito nada não, cara. Mas você está sendo muito ignorante com ele, sem necessidade. Amiga, eu vou pensar no que você me disse, entendeu? Mas bora lá falar com ele, né? Pensa mesmo, tá? Que amor, eu trouxe isso para você, pô. Eu te amo. Não faz isso, não. Ai, Thales, olha, eu estou cansada, você... Vamos, vamos, vamos comigo no restaurante. Leva sua amiga, vai com a gente. Thales, olha só. Você é um pobre coitado, eu estou cansada disso. Eu cansei de você, cansei dessa vida que você está me proporcionando. Eu não quero isso, minha vida, entendeu? E olha só... Você não pode comigo? Não, eu não posso. Está tudo acabado entre a gente, tá bom? Tudo acabado. É isso mesmo? É isso. Vamos, Paola? Vamos, amiga, vamos. Não, amiga, eu não vou, não. Como assim você não vai? Não, amiga, eu não vou. Você tratou ele com o ignorante esse tempo todo. Você vai ficar aqui com ele? Vou, porque ele não merece tratar da forma que você tratou ele. Ah, vocês dois merecem mesmo, né? Dois perrapados, né? Vou fazer a companhia aqui para ele. Nossa, Paola, obrigado, hein, por ter ficado aqui comigo. Por nada, Thales, mas nem eu nunca tinha visto esse lado da Ingrid. Ela nunca falou mal de você aí do nada. A gente chega aqui e ela te trata dessa forma. Eu peço até desculpa pela atitude dela, né? Sua noiva, na verdade. E eu espero que você fique bem. Eu vou te fazer a companhia aqui para você não ficar sozinho, porque ela foi... Depois eu me resolvo com ela. Então, Paola, eu vou te falar. Isso aqui é tudo mentira, cara. Isso aqui foi tudo um teste. Para mim, saber quem realmente ela é. Eu estou vendo que eu sei que ela não é uma mulher para mim, entendeu? E vi que você ficou aí, eu queria te convidar para sair para almoçar comigo. Ah, eu aceito. Eu nem sei porque ela fez isso com você, porque ela nunca te tratou mal na minha frente. Mas eu estou aqui para você, tá? Você pode me considerar como se você quiser, como amiga. Então, e eu vou te falar, esse carro é meu. Sério? É, ela não sabia, mas esse carro é meu. Caramba, que mole que ela deu, cara. Só que eu estava testando ela. Vamos comigo? Vamos, vamos sim. Como assim, Thales? Isso foi um teste? Sim, Ingrid. Isso foi um teste para eu realmente saber a pessoa que é você. E eu vi que você não presta. Não é uma pessoa para mim. Então, eu não quero. Por isso que eu fiz esse teste. Por que você fez isso, Thales? É uma coisa horrível de se fazer. Um teste? É, Ingrid. Eu precisava para saber realmente quem é você. E eu vi que você não presta. Então, não dá para ficar com você. Ah, Thales, para aí, brincadeira. Para, eu sei que você está brincando comigo. Brincadeira? Pode sair da minha frente. Eu não quero mais nada com você, não. Realmente, realmente, quem é você. Pode sair. Ah, você vai terminar comigo por causa disso, por causa dessa bobeira? Por causa do teste? Terminar? Quem terminou comigo foi você. Então, não tem mais nada com você, não. Mas eu vim aqui para voltar atrás, Thales. Voltar atrás? Eu não tenho mais nada com você, não. Tchau, Ingrid. Ai, amor, bem que você poderia ter trocado isso a pouco antes de vir falar comigo, né? É, mas por quê? Eu vou ter que voltar no trabalho daqui a pouco. Ai, amor, estou tão triste. Triste por quê? Eu fiz as contas do meu dinheiro. Ai, você sabe, minha faculdade sobra todo o meu dinheiro do mês. E eu ainda tinha uns planos de comprar umas roupinhas, sabe? Um cropped que eu vi que eu estava apaixonada. Mas, infelizmente, vai ter que ficar para o próximo mês. Fica assim, não. Quer saber? Bom, eu ia guardar esse dinheiro para a poupança nossa. Mas, eu acho que você está precisando melhor do que eu. Sério, não? Para você, vai lá para o seu cropped. Ai, obrigada. Ai, você é o melhor namorado do mundo. Quer mais? Amiga, esse mês eu estou tão endividada. Meu dinheiro mal deu para pagar minhas contas. E agora não sobrou para nada. Nem lazer, nem nada. Se fosse só você, eu ia dar um jeito. Mas, acontece que eu estou passando pela mesma coisa. Sério? É. Ainda tem um dinheirinho em sua reservinha? Porque o meu namorado me deu. Sério? Ele te deu dinheiro? Deu. Aí, eu comprei aquelas coisinhas que eu te mostrei lá dentro. Aí, isso. Mas, se não fosse também, eu estaria essa dura. Mas, ele te deu dinheiro. Um cara como esse, eu não encontro em qualquer lugar não, viu? Ele trabalha com o que? Me fala. Ele é engenheiro. Engenheiro? Ah, não. Engenheiro. Nossa, que legal, amiga. Amiga, é legal, muito legal. Mas, é na hora de você ir. Vai que você perde o ônibus. Você chega muito tarde em casa. Que isso? Não, amiga. Você está cansada também. Oi, amor. Tudo bem? Oi. Oi, tudo bom? Oi, bem, prazer. Jonathan. Ele é sua namorada, amiga? É, eu sou namorada dela. Ih, amor, onde você está? Como é que eu trabalho? Nossa, Jonathan. Como que você tem coragem de me aparecer com essa roupa aqui? Você pede lixo. Não, amor. Eu estava no trabalho. Já falei para você. Eu trabalho aqui perto. Esse trabalho fodre seu. Nossa, tudo que eu te faço para não fazer, parece que você faz questão de fazer. Você me faz cada vergonha. O que eu já te falei? Não é minha intenção, não. Não, não é minha intenção, é sonso. Que isso, amiga? Vai, cê tem que ir. Vai. Vai, sube. Amiga, por que você está fazendo isso com ele? Você está com vergonha. Você está com vergonha demais. Você está com vergonha do seu marido, do seu namorado, por causa da profissão dele? Eu não acredito, amiga. O cara é como ele. Ih, ó. Vai atrás. Moço, 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 moço. O que foi? Eu queria te pedir desculpa por ela. Não tem cabimento do que ela fez com você. Não, eu não tenho desculpa nada. Quem errou foi ela. Eu errei, não sei. Eu me senti constrangida pelo que ela fez com você. Não se faz isso com ninguém. É um trabalho honesto como qualquer outro. Também acho, mas... Não, mas eu estava... Eu já sabia que isso ia acontecer, já. Eu acho que eu estava aguentando muita coisa. Eu acho que essa é melhor, sabe? Ela tem vergonha de mim, ela fica no canto dela, porque isso, para mim, não tem vergonha. Nossa, eu não acredito que ela fez isso com você. Ela sempre falou tão bem de você na empresa, para, do nada, uma atitude dessas. Para você. Mas, obrigado por ter vindo, obrigado por ter falado. Você vai achar pessoas certas. Se quiser conversar, só manda mensagem para mim. Você quer meu número? Nossa, eu vou que rejeitar, sim. Peraí. Pode falar, moço. É, 629. Uhum. Débora e Jonathan, vocês estão juntos. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, é? Não está acreditando? Depois de tudo, você bebelhou, tudo certinho. Tudo que você fez comigo, você não está acreditando que eu estou com a pessoa? Eu não acredito. Você falava que me amava todos os dias. Mas eu te amava. Como assim eu não te amava? Eu fazia de tudo por você. Você me humilhava toda vez. Mas eu te amava. Eu só não gostava do seu serviço, da sua roupa. Ah, tá. Não, tudo bem. Ela gosta. E você, Débora? Você falava que era minha amiga. Você é uma talarica. Não, eu não sou talarica. Não é o que você está pensando. Como eu estou vendo? A gente acabou se conhecendo depois. Aconteceu depois. Não dá para planejado. Ela pelo menos dava louca, né? E quer saber? A gente está atrasada. Mas eu te dava valor também, Jonathan. Volta aqui e vamos conversar. Nós estamos atrasados. Tchau. Jonathan, vem cá. Oi, amiga. Tudo bem? O que foi? Você vai acabar de choro? Oi, amiga. Não estou bem, não. Não está podendo conversar agora. Precisava falar uma coisa muito importante com você. Claro, amiga. Posso sim. Pode falar. Oi, amiga. Sou o louca, sabe? Ontem ele chegou muito tarde em casa. E eu fui perguntar para ele por que ele tinha chegado. Eu já estava desconfiando, né? Eu pensei que ele tinha outra mulher. Mas assim, era só um pensamento. E ele falou para mim que... Eu acredito que ele tem outra que ele vai me deixar para ir morar com ela. Você acredita? E ele foi embora ontem mesmo, sabe? E disse que hoje, agora à tarde, eu vim buscar as coisas dele. Eu não sei o que eu faço, amiga. Assim, eu não estou entendendo mais nada. Eu estou muito mal, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Olha, amiga. Fica calma. Calma. Para ficar tranquila. Não age por enquanto. Eu não estou nem acreditando que o Lucas deve estar fazendo uma coisa dessas com você. Mas fica calma, viu? Isso passa. Ai, amiga. Eu acho que não passa, não. Sabe? Ele está muito decidido. Está muito decidido. E já, inclusive, já foi, né? Mas eu queria saber muito quem é essa mulher. Porque ela deve fazer muitas coisas boas para ele. Eu sempre ajudei ele em tudo. Quando ele não tinha um real no bolso para comprar um pão. Eu ajudei ele. Eu banquei ele por meses. E nunca cobrei nada. Para ele me abandonar assim, do nada, desse jeito. Não, ele deve estar ganhando muito bem. Ele deve estar... Nossa. Nossa, amiga. Eu não sei nem o que pensar mais, sabe? Não sei mais. Olha, amiga. Eu estou empatando. Eu estou empatando. Deixa eu ficar com a outra. E outra. Se eu melhorar as coisas, eu melhoro. Vai ficar com a frente para ele, não. Olha. Promete para mim que você não vai ficar com a frente para ele. Deixa eu te choro. Eu sei disso, amiga. Mas... É um pouco difícil, sabe? Mas eu vou tentar, tá? Você sabe que eu te amo, né? Eu te amo, amiga. E você é a minha melhor amiga. Eu tenho você como irmã. Você pode contar comigo para tudo, viu? Eu sei disso, viu, amiga. E... Eu também te considero uma irmã. Obrigada por tudo. Mais tarde eu te ligo, tá bom? Beijo. Tá bom, então, amiga. Até mais tarde. Beijo. E você... Você vai virar, tá? Tchau, tchau. Me dá até raiva de olhar para a sua cara. Chorando por causa daquele... Sem prestígio. Ai, mãe. Me diz a saber se foi que aconteceu. Mãe. Ele disse que vai vir aqui para pegar as coisas dele. Vai embora. É um favor que faz para você, né? Ai, mãe, eu não entendo. Não vale nada mesmo? Eu não entendo aonde eu errei. Eu lavi as cuecas daquele homem, mãe. Bem feito, né? Eu ficava lá na beira do fogão fazendo comida para ele. Para ele me trair desse jeito. E me deixar por uma qualquer. Mas ele fez isso com você porque você mereceu, né? Travou cueca. Ficava fazendo as coisas para ele. Bem feito, né? Me dá uma raiva de você. Eu estou achando mesmo que eu merecia, sabe? Que eu sou uma idiota. Uma idiota. Me acreditar em tudo que ele falava. E do nada, ele me deixa. Vai embora. Ele diz que vai passar aqui. Vai buscar as coisas. Mas você sabe que tudo é assim, né? Eu acho que ele chegou, mãe. É. Vai correndo. Vê logo o que é que ele quer. Só se resolve logo tudo isso. Eu vou resolver mesmo. Mas ele vai ver. Vai correndo atrás dele. Idiotice. Você agora vai buscar as suas coisas? Só vim buscar isso mesmo. Eu quero saber de confusão. Não, eu quero saber de confusão. Pode ir embora. Você acha que eu não vou ficar sabendo, né? Isso é porque você não quer confusão. Só sua boca. Some da minha casa! Some! E aí, amiga? Cadê o boy? Mãe, o Marquinhos encontrou ele aqui. Nossa, eu ansioso. Você deve conhecer o que você fala tão bem dele. Tá atrasado já um pouco. Opa, desculpa! Ai, amor! Oi, amor! Não está? Olá. Aqui é a Lorena, minha amiga. Oi, Lorena. Oi, tudo bem? Tudo bem, Lorena? É isso aí? É, amiga, o que é que tem? O que foi? Nossa, amiga. Você falou tão bem dele. Primeiro que você está atrasado, né, meu querido? É, eu atrasei um pouquinho, amor. Desculpa. Não, não tem nada, não. Não, mas... É... Você veio o quê? De a pé? É, de a pé. Acabei de sair do trabalho. Hum, gente. A pé. O que foi, amiga? Nada, não. É... Vamos embora! Depois que encontrei ele outro dia, vamos? Não, mas a gente vai comer juntos. Nós três? A gente combinou, né, Embra? Não, deixa eu falar. Eu não quero atrapalhar os bombinhos. Eu vou deixar vocês sozinhos e depois a gente conversa, tá? Tá. Tá bom. Tchau, viu? Tchau. Tchau. Prazer. Amiga esquisita, hein? Ué, ela estava super animada para te conhecer. Eu não entendi. Também não. Mas então vamos, tá? A gente não se atrasar. Você gostou do almoço? Gostei muito. Sim, sim. Eu nem gostei. Que bom. Mô, peraí, 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 peraí. Ah. Não, entendi. Nossa, hoje não? Nossa. Ah, tá. Uhum. Hum, tá bom. Então, chegamos. Uhum. Ah, amor. Deixa eu falar. O Pedro ligou aqui pra mim. Ele disse que não vai conseguir me pagar agora. Que deu algum problema. Ele não sei se... Foi isso que ligou lá atrás pra mim. Deixa eu te falar. Eu tô sem dinheiro, assim. Não tem nenhuma coisa pra me emprestar, não? O que é isso, Jonathan? O que? Eu tenho que ficar te emprestando dinheiro agora? Ah, não. Não, amor. Você não tá entendendo. É porque é só até semana que vem. Até, não sei, até segunda-feira. Você nunca tem dinheiro. Por que você não procura um emprego melhor? Mas eu tô procurando, amor. Não, eu tô cansada disso. Mas eu tô procurando. Eu tô procurando. Tá procurando, tá procurando, tá procurando. Mas eu não acho. Ninguém tá me contratando. Tá difícil, né? Tá complicado pra mim também. Você não planeja ter uma vida melhor, não? Eu preciso de emprego primeiro. Eu ajudei ele semana passada. Eu tô precisando que ele... Eu tava precisando que ele me pagasse hoje. Ele falou que ia pagar hoje, só que não deu certo. Você só quer saber de ficar ajudando os outros aí na rua. De ficar nisso, nessa linha, nisso. Não é verdade. Sabe, você não tá combinando comigo mais. A minha amiga tem certeza do que ela disse. Como assim? A Lorena tem certeza. Eu tenho que arrumar uma coisa melhor. Não, não fala isso não, amor. Eu tô aqui. Eu tô falando sério. Não, eu não quero mais nada com você. Vai embora. Chega. Não, pra mim chega. Eu não quero. Eu não quero, Johnson. Sai. Sai. Aí, o que que eu falei? Na hora que eu vi a cara dele, eu já vi que não era bom. Ah, não, amiga. Eu vou seguir. Eu não arrependi. Eu amo ele. Que amo. Eu amo nada. Você ama ele. Por que tá com ele agora? Ô, minha amiga. A gente joga um fora, vem dez. Deixa eu te falar uma coisa. Esquece isso. Você já tá arrumadinha. Eu vou te apresentar um amigo meu, tá? Não, não fica assim. Não, não consigo. Não, amiga. Mas você vai ficar em casa chorando? Você vai conhecer ele? Não, assim, sem compromisso. Eu já falei pra ele de você. Então, tipo, você não suporta nada. Não precisa ser nada dele, não. Mas só pra você conhecer. Por favor. Eu vou lá pegar um batom. A gente passa um batom pra você dar uma ledrada. O que que você acha? É só conhecer. Não, é só conhecer. Sem compromisso. Não, sem compromisso. É só pra você cair cabisbaixo enquanto ele tá lá. Você acha que ele tá... Triste, chorando, que nem você tá aqui? Ah, para, né? Que tá? Não, vou pegar o batom. Nossa, essas mulheres. Cadê essa mulher? Sabrina! Vem cá, minha irmã. Já perdi as medes. Você não desistiu, não, né? O que mais é te sair mesmo. Eu tava trocando de roupa, minha irmã. Que cara é essa? Você vai sair com essa cara aí? Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar me animar. Isso, fica triste. Enquanto ele deve tá lá com o amigo dele divertindo isso aí. Toda com essa carinha de ontem. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Acho que você não olhou hoje. Vem aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Olha isso aqui. Olha essa mulher que você é, amiga. Você vai ficar aí chorando por causa de um... É só você mesmo, Lorena. Vai lá. Passa um batom. Pega aqui um batom. Passa um batom e vai linda e fina, ok? Lembre do meu conselho. Quanto mais você ficar cuidando da sua vida, vivendo, mais ele vai te dar valor. Agora você ficar aqui com essa cara aí de cachorrinho que caiu da mudança, né? Que a gente fala. Não, amiga. Pelo amor. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Arrasa. Eu vou ficar bem aqui. Porque senão você ainda desiste, né? Do jeito que você é. Onde já se vamos, né? Bonita dessa sofrer por causa de boy. Ah, não. Bora, bora. Você já tá atrasada. Agora você é sua coach de relacionamento. Você vai achar um boy maravilhoso. Depender de mim, claro. Porque eu quero o seu bem, né? Vamos. Obrigada. Sorrisão. Boa sorte, tá? Eu acho que ele tá chegando por aí. Então vamos descer. Vamos. Isso, maravilhoso. Nossa. É aquele rapaz que tava dentro do carro mais cedo. Coincidência. Oi, Gracinha. Oi. Tá perdida aqui, é? Acho que agora eu me encontrei. Prazer. Prazer, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Vai ficar melhor ainda. E aí? Quer ir pra algum lugar específico? Aonde você quiser me levar. Ah, isso. Sabe como é, né? Meu pai é mais liberal que eu. E aí ele pega o carro de vez em quando pra pegar umas gatinhas, sabe? Mas aí não se preocupa, não. Ah, inclusive esse carro aqui foi ele que deu. Porque eu passei na faculdade, sabe? Que bom, né? Então, você curte uma música? Curto, sim. Adoro música. Tá, o que você gosta? Ah, eu gosto de tudo um pouco. Sou eclética. Vamos testar essa aqui. Sim. Será que a gente já pode ir? Ei. Thiago, será que a gente já pode ir? Thiago! Oi, o que foi? Vamos pro restaurante. Ah, tá. Não. Beleza. Bora. Então, o lugar que eu vou te levar é um pouquinho caro, mas se preocupa não. Eu pago. Cartão do papai cobre tudo. Oi. Então, esse aqui é um dos lugares mais caros da cidade, mas você não se preocupa, viu? Meu pai vai pagar tudo. É seu pai que geralmente paga tudo. É, ué. É, ué. Ué, tive a sorte de nascer em família rica. Mas, ok. Saca só. Tá vendo esse celular de última geração aqui? Pois é. Só não é mais caro que essas pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? Tudo precioso. Ah, é mesmo? Imagina que deve ser bem caro. Não, ainda caprichei pra vir pra cá, sabe? Porque essas pedras aqui, ó. Cada uma vale oito mil. Ah, imagina. Tão linda. Opa, não toca. Perdeu o juízo, foi. Não toca nem na pedra, nem na camisa, quem importar, né? Tá bom. Ô, amigo. Vocês não servem em nada, não? Opa, botar, pessoal. Desculpa. Ó o espaço pessoal aqui, cara. Você esbarrou em mim. Não precisa falar do jeito com ele. Você cala a boca que eu tô explicando pra ele qual que é o lugar dele. Vocês esbarram em todo mundo assim, é? Você acha que todo mundo é igual a você? Então você fica aí, bem longe de mim. O que vocês servem aí? Olha. Cara, fala logo, você tá enrolando demais. Calma, aqui tá muito corrido. Eu já vim aqui atender vocês. Eu quero saber o que vocês querem pedir. Eu quero um hambúrguer. Com batata frita. Ó, aqui o senhor. Hambúrguer? Você veio no restaurante de casa e você pediu hambúrguer? Mas eu gosto. Tá, me traz o melhor aí da casa e um pouco d'água, por favor. Não pode deixar, eu vou deixar. Rápido, vamos, vamos. Fique à vontade. Hambúrguer? Eu tenho certeza que você come isso todo dia lá de onde você veio. Não, eu não como todo dia. Eu me alimento super bem, mas quando eu gosto de sair assim... Eu achei que era a comida favorita da sua gente. Que gente? Ah, quebrada lá. Não, quantos caras só fazem da minha garagem? O que é isso, cara? Minha camisa toda importada aqui. Não, não, não. Não ficou nada, cara. Calma, Tiago. Você perdeu o juiz? Desculpa, não entrela na moça. Não, 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 não. O que você tá fazendo? Você fica quieta aí. Não há pontos dentro da minha cara. O que você tá fazendo? Eu vou embora. Você acha que eu vou ficar aguentando isso aqui? Que tipo de homem é você? Não, moço, deixa eu te ajudar. Você tá bem? Nossa, eu vou perder meu emprego. Ele saiu muito zangado. Não, cara, eu não devia ter feito isso. Eu sou muito sonso mesmo. Não, não foi a culpa sua. Isso acontece. Ele que é muito grosso, arrogante. Mas você tá bem, né? Não, tô bem. Obrigado, moça. Vou limpar essa bagunça, viu? Tá. Eu vou pagar a conta, tá? Não, imagina. Nem tem nada pra pagar. Nem serviu nada. Ele já foi embora também. Pode deixar. Isso aí não foi nada. Tudo bem, então. Você tá bem mesmo, né? Tô bem. Desculpa aí, viu? Não, desculpa eu. Ai, minha cabeça tá até doendo. Que cara é aquele? Da onde a Lorena arrumou aquela pessoa? Nossa, eu olhando pra ele daquele jeito no carro, do lado do Jonathan. Ai, que saudade do Jonathan. Amigo, tudo bom? Oi, oi. Aqui, pra você. Nossa, muito obrigado. Vamos lá. Nossa, muito obrigado. O que você tá hoje, amor? Você nunca vai me deixar, né, amor? Eu não. Jamais. É você. A gente nunca vai terminar, né? Não. Nunca. E se a gente terminar, não vai correr atrás do outro? Com certeza. Eu não quero te perder. Eu não vou. Amiga, 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 me perdoa. Deixa eu te falar. Eu tô me sentindo muito mal. Me explica. O que que aconteceu direito? Ah, o Thiago foi muito grosso. Ele é muito arrogante, exibido. Se você não acredita. O jeito que ele tratou o atendente lá do restaurante, ele empurrou ele no chão, só porque o menino derrubou água nele sem querer. Amiga, deixa eu te falar. E o pior, eu fui na casa do Jonathan, o irmão dele atendeu a porta e falou que ele não tava disposto, mas eu tô tão nervosa, eu preciso falar com ele. Primeiramente, eu tenho que te pedir desculpa. Porque eu quis que você saísse com um amigo meu, porque eu pensei que ia fazer bem pra você. Mas eu tô até assustada, porque eu não conheço esse lado dele, esse lado, sei lá, arrogante, exibido. Ele nunca foi assim comigo, pelo contrário, ele sempre foi uma boa pessoa. Eu não sei o que que aconteceu. Então, você me desculpa, porque eu quis arrumar uma situação, eu acabei complicando mais. Tudo bem, amiga, já tá assustado. Mas com isso tudo, sabe o que que eu vejo? Você deve insistir na pessoa que você gosta. Se é ele que você gosta, insiste. Tenta de novo, porque, na verdade, pode ter havido várias falhas de comunicação e vocês têm que sentar e conversar. Eu preciso muito falar com ele, eu tô muito aflita. E me desculpa muito por isso mesmo. Nossa, o Tiago é um trouxa. Tá? Tudo bem, amiga. Só quis fazer o melhor pra mim, eu entendo. Nossa, eu tô arrasada. O que que eu vou fazer é voltar lá. Eu tenho que falar com ele, Lorena. Não posso ficar aqui pra falar com ele hoje. Mas o seu coração tá pedindo, o seu coração tá pedindo pra você tentar? Ah, então vai, amiga. Vai, eu vou ficar aqui na torcida e ansiosa por você. Nossa, o Tiago foi ridículo. Oi? Oi? É... Eu queria falar com o John que ele está. Tá, mas ele não tá podendo receber visita, não. Por quê? Ele tá meio mal, sabe? Um assunto delicado. Ah, tá bom, então. Você tá bem? Tô... Tô sim, irmão. Eu vou embora. Tá. Obrigada. Tchau. Oi, irmão. Como é que você tá? E aí? Tô bem. E você? Tô bem. Então, eu vim te falar que não vai ter como eu ficar cuidando de você. O quê? Eu tenho que viajar. Na verdade, vou viajar, mas é uma viagem rápida. Mas eu tenho os assuntos de trabalho e eu vou ter que procurar um médico pra você. Mas... E vai cuidar de... Tá? Pode ir. Dá pra fazer suas coisas. Tchau. Bom, senhor Jonathan, como eu tinha te falado, não... Infelizmente, tá bem avançado. É... A gente vai ter que dar início ao tratamento. Mas não precisa se preocupar que... Tem cura. Só não vou te garantir que seja rápida. Você vai ter que passar por um processo de tratamento. Mas vamos ter confiança que vai dar sucesso. Então... É tão grato assim. Eu só pensei que ia querer mais tempo. Mas... Você acha realmente que o tratamento vai me curar? Então, Jonathan, até como eu te falei, não posso te dar certeza 100%. Hoje em dia, é muito eficaz os tratamentos, entendeu? Não custa nada a gente tentar. Tudo bem. É... Se tem uma chance, vamos aproveitar, né? Essas rosas... Eu posso pegar uma? Sim, claro. Pode sim. O que é isso? Olha, eu voltei. Eu preciso entrar de qualquer jeito. Eu preciso ver o Jonathan agora. Como assim? Quem é você? Agora! Jonathan, eu preciso falar com você. Por que você está na cama? Irmão, eu não consegui. Ela entrou doida. Eu ia te contar que ele estava doente. Ele está doente? Tá. O que está acontecendo? Por que você não me falou nada? O que está acontecendo, Jonathan? Calma, irmão. Eu falo. Tá. O médico falou que eu estou muito doente. Eu tive esse exame. Contei para trás e comecei o tratamento. Só que não está dando resultado. Por que você escondeu isso de mim? Por que você não me contou, amor? No dia que eu ia te contar, você vai continuar. Que tipo, namorada, eu sou. Te deixei sozinha. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que vai acontecer agora? Como o remédio não fez efeito. Eu tenho que tentar continuar. Não sei. Mas você me perdoa? Você me perdoa? Você vai deixar eu cuidar de você? Você vai deixar eu ficar do seu lado? Bom, eu vou ficar do seu lado. Obrigado. Esse aqui é o papai? Sim, filha. Foi desse jeito que eu te falei que a mamãe conheceu o papai. E ele era um homem muito bom. Tinha um coração enorme. Ele era um dos melhores terapeutas que a mamãe já conheceu. Em alguns pacientes ele nem cobrava a sessão. Ele gostava muito de ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que ele gostaria muito de ter te conhecido. Mas agora... A gente tem que dormir porque amanhã a gente vai passear. Você lembra? Agora falta só varia essa casa. Nossa, é tão ruim sem serviço. Espero que eu consiga logo. Mas é tão ruim estar em casa fazendo isso aqui. Nossa, amor, já chegou. Sim, meu bem. E aí, como foi lá do serviço? É, agora sabe que eu tenho que ficar até mais tarde. Pegando essas horas extra. Nossa, amor, tá tão complicado. Mas eu já entreguei os currículos. Espero que dê tudo certo, tá? E logo, logo eu vou estar trabalhando. É, espero que sim, né? Porque para a gente voltar ao status que a gente estava antes, né? Financeira. Que só eu fica complicado. É, amor. Tá muito difícil, mas vai dar tudo certo, viu? E você limpou a casa direitinho? Limpei. Tô terminando de varrer aqui. Mas, por sinal, já fiz o almoço, tá? Já tá pronto. E do jeito que você gosta. Tá bom. Eu só vou resolver outras questões aqui do trabalho, viu? Ah, tá tudo bem. Aí a gente vai almoçar. Pois tá bom. Não se preocupe não aqui do dia que você tá cansada. Eu vou ajeitar a mesa toda pra você, tá? Tá bom. Não se preocupa com isso, não. Espero que dê tudo certo. Logo, logo eu vou estar trabalhando também. Paula, eu já tô indo, viu? Pro serviço. Ah, já vai, amor. Pois tá bom. É, a gente vai lá ver uns amigos meus pra cá, tá? Ah, até melhor, né? Que assim você se distrai. Ah, pois. É, eles tão vindo me ligar agora. E nem uma resposta, assim, de um emprego pra você. Nada ainda, amor. Mas, talvez final do dia, né? Quem sabe. Tá bom. Pois se divirta. Vê com seus amigos. Pois tá. Tchau, bom trabalho. Tchau. E aí, Beatriz? E aí, Paula? Como é que tá? Eu tô bem. Cadê o Max? Não quis vir. Não deu pra ele vir, não. Ele me avisou agora em cima da hora. Nossa, ele sempre é assim, né? Não ia poder. Senta aí, bora conversar. Ah, você sabe, né? Porque ele gosta muito assim de sair de casa. Ah, eu preparei até um lanche pra gente. Na hora ele não veio. Nem falou nada também. Não é? Ele acabou de me avisar aqui. Eu tava saindo de casa também achando que ele ia vir. Nossa, ele é sempre desse jeito. Toda vez ele desmarca as coisas. Sempre quando a gente sai, né? Eu não sei. Desde a escola que ele é. Mas e aí, como é que tá as coisas por aqui? Então, tá muito complicado porque ainda não tô trabalhando. Tá muito difícil aqui. Só a mulher tá trabalhando, né? Aí pra mim tá aqui só ajudando mesmo ela em casa. Ela tem que colocar tudo. Mas eu entreguei meus currículos aí. Esperar ver o que que vai dar. Você tá parecendo mais mesmo uma mulherzinha de casa, né? Que só faz as coisas em casa. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Já que só ela tá podendo comprar as coisas, eu tenho que ajudar ela aqui em casa. Mas daqui uns dias você não vai servir de nada pra ela. Ela vai jogar isso tudo na sua cara. Que você não tá trabalhando. Que você não tá fazendo isso. Sério mesmo? Que você só quer ficar em casa. Você vai ver. Depois você vai me dizer. Eu acho que não. Ela é sempre gente boa comigo. Ela sempre foi de me ajudar. Ela sempre foi de me entender também. Depois ela vai achar você é um lixo. Vai dizer que você não quer trabalhar. Só quer ficar dentro de casa aí. Aí ela que tá indo trabalhar. Você tá parecendo mais uma mulher e ela um homem de casa. Porque ela que é a única que tá saindo pra trabalhar, né? Sério mesmo, é. Ainda não tinha pensado nisso. É. Mas eu acho que ela não deve pensar assim não. Porque ela me ama tanto. E ela tá trabalhando. Ela tá entendendo que eu não tô podendo trabalhar também. Mas eu tenho uma ideia pra você. Fazer o que? Sabe aquela nossa amiga lá? Qual? Você podia trair sua mulher com ela. Não acredito que você tá me dando uma ideia dessa. Você é bastante minha amiga. Conhece tanto tempo. Você me falar uma coisa dessa. Paula, eu só tô livrando você do que vai acontecer. E você vai ver. Depois você vai dizer. Vê o que você me disse. Sua mulher vai chamar você de lixo. Vai dizer que você não faz isso, não faz aquilo. Nossa, mas eu não esperava isso de você. Eu acharia que a gente ia conversar pra você me dar outros conselhos. Me entender. Você vai me dar essa dica. Eu tô apenas me salvando, né? Do que vai acontecer com você. Mas se você não quiser também tudo vem. Nossa, mas é porque você é muito minha amiga. Pra você me falar uma coisa dessa. Me falar em traição. Sabendo que eu amo tanto minha mulher. Não pode acontecer isso. Não, mas aí você... Ela não ia nem saber que você ia fazer isso. Tá só entre nós três. Não, mas isso não pode passar na minha cabeça, não. Aqui tem que ser... Eu ajudando ela, ela me ajudando. É assim. Não posso estar pensando nisso não. Eu traí ela por conta disso. Ah, pois então tá bom. Depois você me disse que eu não ia viver. É, mas tem que pensar assim não. Ela tá comigo no meu momento mais difícil. É, mas... Quer saber? Vamos lanchar, né? Bora mudar de assunto. Bora sair ali pra lanchar. Preparei um lanche pra gente. Vamos sim. Nossa, amor. Já chegou. Como foi lá no serviço? Não vem com o nosso amor, não. Paulo, que fatura é essa daqui, Paulo? Ah, amor. Já vai começar brigando na hora dessa. Que brigando? Eu gastei com coisas necessárias. Foi pra cá, pra casa. Meu querido, só mora nós dois aqui em casa. Sem precisar vai gastar mil e duzentos reais, né? Ah, mas eu gastei com as coisas necessárias que a gente tava precisando. Agora você vai precisar pra passar na minha cara? Isso daqui é um absurdo. Você sabe que é só eu que trabalho aqui. Você só fica em casa. Mas eu não sou vagabundo. Eu estou trabalhando também. Eu fico fazendo as coisas aqui. Quando você chega, tá tudo feito. Agora você vai ficar passando na minha cara isso. Eu não tô passando na sua cara. Eu só tô dizendo que é pra você controlar os gastos. Agora você quer inverter os papéis. Ser o homem da casa e eu ser a mulher mesmo, é? Que isso? Porque eu tô fazendo tudo aqui. Agora você tá passando tudo na minha cara que tá gastando isso. Olha, você dá um jeito de arrumar dinheiro pra pagar isso aqui. Porque só pra mim tá muito pesado. Mas eu tô tentando. Eu tô tentando arrumar um serviço pra inverter isso aí. O que você fez o dia todinho? O que foi? Ah, hoje eu só fiz rascos de casa e conversei com minha amiga que veio pra cá. Olha, ao invés de estar perdendo tempo conversando com sua amiga, poderia estar afora procurando emprego de verdade. Mas eu tô esperando a ligação de alguma empresa. E você já chega desse jeito. Olha, dá um jeito de pagar essa fatura que eu não vou pagar isso daqui sozinha não. Eu sabia que isso ia acontecer. Ainda bem que eu fui avisado. Tava só dentro de casa fazendo as coisas. Ainda não enxerga. Ainda não ser reconhecido por isso. Alô? Oi, Paulo. Fala, você tinha razão. Ah, tinha razão do quê, né? Então, minha mulher chegou aqui reclamando, falando um monte de coisa pra mim. Que eu não fazia nada e que eu só tava gastando. Passou um monte de coisa na minha cara. Como é que você falou que ela ia fazer isso? Ah, mas eu lhe avisei, né? Ele falei, lhe avisei foi muito, mas você não quis acreditar em mim? É, infelizmente eu tava pensando em diferente. Eu acharia que ela não ia chegar a esse ponto. Mas aí? Eu pensava que ela... Mas e aí? Você voltou atrás? Você vai aceitar o que eu disse? Sim, eu vou aceitar. Como é que a gente vai fazer? Você vai falar com ela? Boa, boa. Não se preocupe não que eu vou ajeitar tudo direitinho. Sua mulher nem vai ficar sabendo disso aí. E é bom que você desconta logo tudo que ela fez com você aí. Ah, pois então você ajeita aí e me fala qualquer coisa. Pois tá bom. Não se preocupe não que eu vou ajeitar tudo direitinho. Eu vou falar com ela lá. Aí eu lhe aviso, viu? Acho que tudo bem. Tá bom. Vou te segurar agora, tá? Tá. Tchau. Tchau. Cadê o controle? A TV. Só está lá pra dentro. Meu amor! Aqui não. Você viu o controle da TV? Ô amor, esqueci lá dentro do palco. A gente assistiu um filme. Ah, Paula, eu queria te pedir desculpa, viu? Naquele dia eu cheguei tão estressada. Acabei descontando tudo em você. Então. Você faz muita coisa aqui dentro de casa. Então, amor, durante esse estresse eu quero também até lhe pedir desculpa pela coisa que aconteceu muito chata. O que? Não deveria ter feito isso. Mas eu lhe traí. O que, Paulo? Sim. Eu lhe traí, mas eu peço muito desculpa. Espero que você me entenda porque você estava muito estressada e eu acabei perdendo a cabeça também. Por aquilo. Você me traiu, Paulo. Por que que você fez isso? Você não pensou em mim, não? Porque você estava muito estressada e eu achava que... Pois então o seu amor não é suficiente pra mim. Você me traiu. Mas eu achava que você também não estava me entendendo. Espero que você me entenda. Me desculpa. Não estou acreditando nisso não, Paulo, o que você fez. Mas você não vai me desculpar por isso. Você acha que tem perdão? Você acha mesmo que tem perdão? Uma coisa dessa que você fez? Jamais que eu pensei. Por mais que você estivesse desempregado. Só aqui. Jamais que eu pensei em deixar você, eu traí com outra pessoa. Jamais pensei isso. Amor, desculpa. É porque eu realmente perdi a cabeça mais. É por isso que eu pensei muito e vim aqui lhe pedir desculpa. Pois você perdeu a cabeça e acaba de me perder também. Sério mesmo. Você vai terminar comigo. Não faça isso. Não tem mais condição de nós ficarmos juntos. Não tem mais lealdade entre a gente. Não tem mais amor. Você não me ama. Calma, mas... Tenta descansar. Pensa direito. Por favor, me perdoa. Quer saber? Vai fazer suas coisas. Vai arrumar suas malas. Vai embora. Me deixa sozinha aqui. Amor, mas... Me dá mais outra chance. Não tem mais outra chance. Vai arrumar suas malas. Vai! Por que ele fez isso comigo? Tchau.